Calado que bate, calado que bate Mais do que em mim mesmo O que não me mata aqui, me fortalece sempre Sei que eles são indiferentes Com a minha gente, eu frio meu povo Eu sei que dói tudo que eu sonho O Brasil ranca, é tanto pranto Canta, quero correr e o Brasil manca Sei que se custar minha paz, é caro demais Mas se eu não falar o que eu penso Aí já me calo demais Isso, impossível aprisionar meus pensamentos Impossível saber o que passa aqui dentro Eu sempre lembro, todo mundo tá passando por algo E eu entendo, a vida bate na gente Eu tô calado, tenho tempo Foi o bem e foi o mal Foi tristeza e alegria O que se plantou na terra É o que se leva dessa vida Foi o bem e foi o mal Lealdade e corradia Mas o bem que a gente faz É o que se leva dessa vida Eu não sou peso pena, eu peso a pena É outra classe E os pankovit e o tema Eles me dão a outra face Essa noite eu não dormi muito bem Pensando pra quem vive Sob o difícil ser zen E pro capital só vale Juntar tudo que pode Onde geral é inimigo Mentalidade, verão royale Diz que a vida é um game Achei que era blife Cadê meu prêmio Após ter matado tantos chefes? Vários perderam a essência Tão igual o feed Uma eterna descida Atrás da próxima tendência Mas que essência Essa sensiência Que apensa Coqueluche é influência Quem escapa dessa influenza É o proceder Quem escolta Cê vê Muitas ideias São que nem o mar Chega um ponto Que não tem mais volta Nem tudo é caldo Nem tudo é maré Quem se aprofunda No que quer Quem tira onda Onde não dá mais pé Foi o bem E foi o mal Foi tristeza E alegria O que se plantou Na terra É o que se leva Dessa vida Foi o bem E foi o mal Lealdade E povardia Mas o bem Que a gente faz É o que se leva Dessa vida Dessa vida Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí